Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Fê Gonçalves do blog Melhor Escolha e vamos para mais um vídeo de máscara facial, continuação do vídeo da semana passada onde apresentei três máscaras faciais que eu tenho o hábito de usar e hoje eu quero mostrar mais três máscaras, fazer uma breve resenha no mesmo estilo do vídeo da semana passada para apresentar novas opções para vocês. Existem tantas máscaras no mercado, quem gosta de máscara facial sempre fica na dúvida, qual máscara eu devo usar? Então esse vídeo é para isso, para apresentar novas opções para vocês para vocês conhecerem e decidirem qual máscara é melhor para você, para atender as necessidades da sua pele Essa máscara em argila é recomendada para peles oleosas e mista ela ajuda a controlar a oleosidade, desobstruir os poros, melhora o vício e uniformiza a pele deixando seu rosto mais liso e iluminado Essa máscara também tem ação calmante e anti-inflamatória eu gosto bastante dela e super recomendo para quem tem pele oleosa e mista no meu caso, eu tenho a pele mista, a zona T minha brilha bastante tem mais produção de oleosidade, principalmente na testa e depois que eu uso essa máscara, eu sinto que a minha pele produz menos óleo, digamos assim, sabe? ela não brilha tanto, então vale a pena conhecer essa máscara que é focada para pele oleosa e mista E a segunda máscara que eu quero mostrar para vocês é feita com extrato de melancia e óleo de semente de macadâmia ela deixa a pele hidratada e refresca a pele imediatamente serve para todos os tipos de pele e é uma opção acessível da Corrês marca grega de cosméticos naturais que eu comentei com vocês no vídeo anterior e a terceira e última máscara facial que eu quero mostrar para vocês é uma máscara detox ela é uma opção de máscara facial para ser usada à noite, ela é noturna e ela tem o objetivo de purificar e proteger a pele dos efeitos da poluição e o resultado, depois da aplicação da máscara, é pele macia, hidratada e sedosa e eu também acho essa máscara bem refrescante e chegamos ao final do vídeo eu espero que vocês tenham gostado dessa série de rotina de cuidados com a pele com foco em máscara facial porque a gente quer uma pele saudável, bonita e iluminada, não é verdade? me conte se você já conhecia essas máscaras se você já testou, se deu certo se você ainda não conhece e gostaria de usar se tem alguma máscara que você gostaria de usar mas está na dúvida, me fala qual que é, pode sugerir eu vou atrás de providenciar uma resenha para vocês eu espero que vocês tenham curtido o vídeo se você gostou, deixe o seu joinha e se ainda não é inscrita no canal, se inscreva para sempre acompanhar os vídeos um beijo e até a próxima tchau, tchau! tchau, tchau!